Atenção minha gente, o balanço geral amanhã em tempo real. Atenção, aqui Aline Aragão já chegou na ponte Barra Pirambu, hoje vai ter uma nova vistoria. Aline, como está a situação aí, por gentileza, nos informe, por favor. Isso mesmo, Sérgio, nós estamos aqui na ponte sobre o rio Japaratuba, como você disse, que liga o município de Barra dos Coqueiros a Pirambu. A ponte foi interditada na última sexta-feira por problemas estruturais. Daqui a pouquinho, às 8 horas, vai ser iniciada aí essa nova vistoria, como você falou. Mas antes, Sérgio, eu queria mostrar como é que está aqui a situação em cima da ponte para as pessoas que moram em Pirambu, que vêm para Aracaju ou para Barra e vice-versa, quem precisa passar por aqui. Ontem a gente mostrou lá da rodoviária os ônibus saindo para cá. Os ônibus ficam aqui, eles ficam parados na cabeceira da ponte e quem vem de Pirambu vem caminhando. Vou pedir para o Sérgio me acompanhar. A Liliana está aqui fora, o ônibus vai sair. Eu pedi para o motorista segurar aí dois minutinhos para a gente falar com a Liliana rapidamente. Você veio de Pirambu, precisa ir para Aracaju. Como está sendo para vocês esse transtorno diário desde que a ponte foi interditada? Bom dia. Está sendo muito difícil, né? Primeiramente porque foi uma notícia que pegou todos de surpresa. Ninguém imaginava uma situação dessa. E a dificuldade de, por exemplo, quem mora lá no extremo da cidade, lá no Conjunto Reinaldo Moura, ter que vir a pé, né? Chegar aqui, percorrer todo esse percurso para quando chegar aqui pegar uma topique. Ainda bem que colocaram esse todo para que a gente possa ficar, se resguardar do sol. Mas está muito difícil e ficam em decisão em saber realmente quantos meses vai levar essa obra, se vai levar três, se vai levar seis. A população está sendo muito carente de uma informação concreta. Eu, por exemplo, agora tenho um compromisso em Aracaju às nove e meia. E aí saindo daqui a oito horas, a topique, queira ou que não queira, ela demora um pouco mais a chegar. As lotações não conseguem sair. Está difícil, sabemos que é para um bem comum porque a ponte tem que ser realmente reestruturada. Mas é uma situação que requer um pouco, muito mais de urgência para ser resolvida. Obrigada pela sua participação. Vou pedir para o Sérgio mostrar rapidamente aqui. O ônibus está cheio. Pessoal, só dá um oizinho aqui só para a gente ver. O ônibus está cheio. Está saindo agora oito horas. Daqui a pouco, oito e meia, um ônibus a cada meia hora, sai outro ônibus. Eu vou pedir agora para o Sérgio acompanhar para o lado de cá para mostrar a movimentação. Porque além dos ônibus, foi montado aqui, eu chamo que é uma rodoviária improvisada. A Liliana falou que é um todo, né? Tem um todo aqui onde as pessoas ficam esperando pelo ônibus. A gente observa que tem muito pessoal, mototaxistas por aqui também para levar as pessoas. Tem também o pessoal que faz táxi, viço alternativo, também esperando aqui por pessoas que precisem fazer a travessia, que precisem chegar a Barra dos Coqueiros, que precisem chegar a Aracaju. Até mesmo o comércio já se formou por aqui para atender a população. Porque nesse solzão, nesse calor, tem que ter muita água, hein? Vocês que estão trabalhando no mototaxi, você? Como é que está sendo a procura aqui para o mototaxi? Como é seu nome? Bom dia. Antônio Carlos. Como é que está sendo a procura? Grande, grande. Todo mundo pagando para ir para o outro lado, dois reais a mais, né? Que tem que acrescentar, porque já era cinco até Pirambu, agora tem que pegar mais dois para chegar para Pirambu. Por causa da ponte fechada. Temos aqui os amigos todos aqui, fazendo um extra já também, né? Para vocês é um extra, é bom. Exatamente. Tá certo, Antônio Carlos, muito obrigada. Então essa situação aqui em cima da ponte, eu vou agora procurar o pessoal da Sedurbis, porque daqui a pouquinho, como eu falei, vai ter a vistoria. E essa vistoria pode, sim, trazer aí uma notícia boa para as pessoas que dependem dessa travessia aqui pela ponte. Porque o laudo técnico pode dizer se a ponte pode ser liberada ou não para carros pequenos e de médio porte. Sérgio. Beleza querida, 7 horas e 58 minutos, 7 e 58, faltam 2 minutos para as 8 da manhã. Atenção, minha gente. Aline, obrigado. E a gente volta a qualquer momento, também atualizando essa informação. Tchau, Tchau, Tchau.